E olha, o comentário de hoje fica por conta de Dom Anuar Batiste, que é a ser bispo emérito de Maringá, lá no Paraná. O assunto é o Evangelho de João. Se eu falei a verdade, por que me agrides? No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 23, vamos encontrar também uma pergunta que me deixou encucado, certamente. Mas é uma pergunta que Jesus faz diante de uma agressão. Entre tantas agressões, mas na hora que ele responde a verdade, leva uma bofetada. E a pergunta é essa, se eu falei bem, por que você me bate? Se eu estou com a verdade, ou se eu falei o que eu tinha que falar, anunciar o que eu tinha que anunciar, por que me agrides? Qual a razão da tua agressão? Certamente em momentos da nossa vida, nos desencontros e atritos, a verdade não importa. Importa vencer com a força, a força física. E a força física, ao invés de resolver, ela afasta ainda mais nos relacionamentos. É uma pergunta que nos provoca. Afinal de contas, por que você me bate? Me bate com a palavra? Me bate com a agressão física? Me bate com a mentira? Me bate com a enganação? Quantas vezes batemos e fazemos de conta que está tudo bem? Procure responder. Se falei a verdade, por que você me bate?